E aí Eleições cidadãs da Vale TV 2020 Apresentação JG Serviços Patrocínio Yocan Alimentos Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos Boa noite, o portal Martin Berend realiza nesta noite de terça-feira A segunda sabatina com candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo Em parceria com a Vale TV O portal Martin Berend foi o primeiro veículo de comunicação de Novo Hamburgo A anunciar a realização de sabatina com os candidatos As eleições cidadãs da Vale TV 2020 Tem apresentação de JG Serviços Portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em alturas E sistema de segurança O patrocínio é de Yohan Alimentos Marca de confiança Produtos de qualidade Projeta Expositores Especialista em projetos comerciais E Tecnolar 30 anos Tudo o que você precisa Está na Tecnolar Antes de apresentar o nosso candidato Ou a nossa candidata desta noite Três minutos para considerações a respeito do formato desta sabatina Eu lembro que os sete candidatos foram convidados para uma reunião aqui na Vale TV Sendo que seis candidatos ou se fizeram presentes ou enviaram representantes No dia 24 de setembro Então ocorreu o sorteio com a definição das datas das entrevistas aqui da sabatina O candidato Paulo Ritzel não se manifestou em tempo hábil e também não enviou representante para a reunião O candidato Evandro Pedroso, que teve a sua candidatura indeferida no final de semana Em comum acordo decidiu não fazer a sabatina Com isso nós teremos cinco sabatinas Ontem nós tivemos a presença do candidato do PT, Tarcísio Zimmermann E hoje nós temos a presença da atual prefeita e candidata à reeleição, Fátima Dauti do PSDB Antes de pegar a saudação da candidata Eu lembro que teremos uma hora de sabatina Lembrando que neste horário, tradicionalmente na Vale TV Temos o programa Estação Hamburgo Em nome do diretor da Vale TV e do apresentador Rodrigo Steffen A gente agradece a gentileza da concessão deste espaço Para durante toda esta semana, das 9 às 10, realizarmos a sabatina com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo Como vai funcionar? Nós teremos, assim como ontem, dois potes de perguntas Nós temos esse pote com 10 questões relativas ao programa de governo E nós temos o segundo pote com as perguntas É isso mesmo, candidato? O espaço que foi criado pelo portal Martin Beren em 2016 Com questões polêmicas, controversas, questões conflitantes Que podem ser abordadas e elucidadas pelos candidatos Eu lembro que as 10 questões da plataforma de governo Elas foram passadas antecipadamente, são de conhecimento de todos os candidatos Já as outras 5, estas serão apresentadas Na verdade, das 5, 3 serão respondidas aqui ao longo do programa A minha candidata, a minha convidada desta noite Aqui na Vale TV Então, como já anunciado, é Fátima Daut Atual prefeita e candidata à reeleição Ela tem um minuto e meio para sua saudação inicial Muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite, candidata Boa noite, Martin, boa noite a todos os telespectadores e internautas da Vale TV É um prazer estar aqui Bom, eu sou Fátima Daut Sou mãe do Héctor, mãe do Daniel Vó da Ana Clara, esposa do Marcelo Sou arquiteta urbanista, por formação Sou pós-graduada em gestão estratégica de cidades E candidata à reeleição na Prefeitura de Novo Hamburgo Com muito orgulho, porque tenho um amor imenso pela cidade de Novo Hamburgo E todo o trabalho que foi feito durante esses 4 anos Ele foi intenso, foram 4 anos bastante intensos Mas de muito trabalho E que eu me orgulho muito, porque fizemos muito em Novo Hamburgo Recebemos a cidade com problemas bastante sérios Um desmanche, acontecia na administração Foi realmente bastante difícil Logo o primeiro ano Mas vejo que fizemos um bom trabalho Até porque fizemos muitas obras Muitas realizações E estamos cada vez mais motivados Isso eu digo toda a equipe também Motivados a nossa coligação também Para que a gente mantenha e continue Que dê continuidade a este trabalho Feito aqui na cidade de Novo Hamburgo Não se resolve problemas de décadas em 4 anos Mas se pôde resolver muita coisa O que nós queremos é resolver muito mais Então quero continuar Como prefeita de Novo Hamburgo Fazendo o meu trabalho E fico muito feliz pelo convite aqui da Vale TV Porque vejo que estes momentos São momentos importantes Para que a gente possa conversar Com a população, com a comunidade E tirar dúvidas também Então fico muito contente, muito feliz Estou à disposição Então tá, eu vou fazer aqui a primeira mexida E a partir de agora Candidato, como o pessoal já sabe Vai trabalhar E vai retirar o primeiro tema De plataforma de governo Pode abrir, por favor Foi tudo higienizado Mas a gente faz assim E aí depois pode descartar aqui do lado O primeiro tema é Dívida do Ipazen Dívida do Ipazen Começamos com um tema bem interessante Sim Que vem sendo bastante comentado Então vamos lá A dívida do Ipazen Se tornou uma grande engenharia financeira Para a comunidade E um permanente sinal de alerta Para os servidores públicos municipais Os governos vêm parcelando E reparcelando a dívida Qual a estratégia Que pode ser colocada em prática Para evitar que esse rombo Se torne insustentável Com prejuízos para toda a comunidade Dois minutos e meio Nós já colocamos em prática Inclusive isso já foi discutido várias vezes E tornado público O que nós estamos fazendo A respeito da dívida do Ipazen É importante nós contextualizarmos Porque o Ipazen Ele foi criado Se não me engano Dezembro de 92 Vamos colocar 93 96 O município já começou A fazer os parcelamentos Então em 96 Já começou esse problema E aí nós tivemos O caso de um dos prefeitos Acho que isso tem que ser falado E tem que se tornar público O prefeito José Ayrton dos Santos Que durante oito anos De sua gestão Não pagou E muitas vezes Até o valor Que era retido Dos servidores Também não eram repassados Que isso é crime Então aquele período De oito anos Sem pagar o Ipazen Foi que gerou Essa dívida imensa E essa dívida O problema do Ipazen Hoje Não é pagar em dia O Ipazen O problema do Ipazen Hoje É que ele é impagável O valor O município não consegue Da forma que ficou Essa dívida O município não consegue Fazer Então os pagamentos E aí entra prefeito Sai prefeito Os prefeitos vão pedindo Parcelamento E isso vai continuar Se continuar Os prefeitos A empurrar com a barriga Quem vai sofrer Com tudo isso É o servidor Mas sabendo disso Já desde o início Da minha administração Então nós começamos A enfrentar a questão Da dívida do Ipazen E verificar também O parcelamento Eu procurei A Confederação Nacional Dos Municípios Porque sei que não é Um problema só Do município de Novo Hamburgo Esse problema É de vários municípios No Brasil Procurei a confederação E através da confederação Nós vimos que havia Um consórcio Um grupo Aqui no Rio Grande do Sul Que estava fazendo Um trabalho muito bom Indicado pela confederação Mas também Indicado Indicado não Desculpa Não é a palavra Não é indicado Com o aval Do Tribunal de Contas Com o ok Do Tribunal de Contas Nós buscamos Então entramos Para este grupo E começamos A fazer o estudo Mas antes disso Até a Fundação Getúlio Vargas Nós solicitamos Que fizesse uma pesquisa Logo no primeiro ano A respeito do nosso Ipazen E aí A partir daí Eu fui várias vezes A Brasília E nós começamos Este trabalho Para que se Primeiro porque Não adianta Tu dizer que vai pagar Como vai ser feito Nós estamos pagando Claro Nós fizemos o parcelamento E estamos fazendo Os pagamentos Mas a gente precisa Achar uma solução Para este problema Como eu disse Não pode entrar Prefeito E sair prefeito E continuar parcelando Então com isso Com o que nós fizemos Hoje nós estamos fazendo Um estudo Para que a gente Possa discutir Com o servidor Depois a solução Que se pode chegar Para o Ipazen Falasse o termo Impagável Dentro dessa reengenharia Ou dentro da solução Um dos caminhos Não é Ou seria tirar De outras rubricas Para começar A amortizar Essa dívida Porque isso não é possível Fazer E buscando De outras áreas Para ir reduzindo isso Porque as alíquotas Da forma que foi feito Esses parcelamentos E o regramento E a lei que foi feita Essas alíquotas Elas aumentam ano a ano Vai chegar um momento Que não vai ter como O município Continuar pagando Essas parcelas Vai chegar um momento Que como eu disse O problema é Que fica impagável Então o que tem que se fazer Tem que se estudar Tem que se ver O que foi feito Parcelamento Sobre parcelamento Quem é da gestão Quem é da administração Sabe que tem já problemas Só de um parcelamento Efeito cascata Um sobre o outro Então isso tudo Tem que se saber Exatamente qual é o problema É isso que este estudo Está fazendo Isso é que está sendo feito Já deveria estar pronto Mas a pandemia Acabou atrasando um pouco Muito bem Vamos para o segundo tema Candidata Fátima Daut Segundo tema Que a gente vai abordar Aqui na nossa sabatina Vamos lá Segurança Segurança pública É o nosso próximo tema Deixa eu encaminhar aqui A questão de segurança pública Na área da segurança pública Quais investimentos Podem melhorar O enfrentamento A violência A guarda municipal Pode ter outra forma De atuação O cercamento eletrônico Que começou a funcionar Será ampliado E também uma pergunta Que estou fazendo A retirada do instituto penal Embora seja uma área Um investimento do estado Para uma outra área da cidade É algo considerado Para o próximo Eventual próximo mandato Dois minutos e meio Candidata Bom, vamos lá É que são tantas coisas Dois minutos e meio É pouco tempo São alguns temas Para orientar É, porque tem tantas coisas Que podem ser faladas De cada tema Bom, quanto a guarda municipal A guarda municipal Ela pode sim Ela pode atuar Desde que Com equipamentos corretos Com a instrução correta Com a qualificação correta Dos nossos guardas municipais Então isso em primeiro lugar Tem que ser feito Nós fizemos Nós pensamos isso Hoje a nossa guarda municipal Tem novas viaturas Tem novo armamento Inclusive as mulheres Tem armas que são exatas Para o tamanho da mão da mulher Que é menor Então nós investimos Coletes, a prova de bala Treinamento Isso é importante Que a guarda tenha Para que ela possa atuar Sim também Como uma força policial Importante dentro do município Não se podia fazer isso Antes de dar à guarda A estrutura necessária E a qualificação também Bom, isso sobre a nossa Valorosa guarda municipal Que a gente tem Eu, pelo menos Tenho muito orgulho Da nossa guarda municipal Aqui Porque realmente Nos ajuda muito Muito mesmo Na área da segurança Na cidade de Novo Hamburgo Quanto ao cercamento eletrônico Nós fizemos o cercamento eletrônico Foi uma das minhas conquistas Já presidente da ANVARS Naquele momento Da Associação do Vale Aqui do Rio do Sino Dos prefeitos E a partir dali Nós conseguimos Então recuperar Buscar Na verdade Era um recurso Que já tinha sido pedido Que estava demorando Para chegar E a gente conseguiu Trazer para o cercamento eletrônico Isso nós precisamos ainda Já está Toda cidade tem o cercamento E monitoramento Então isso nós precisamos Fazer ainda mais Queremos mais Porque temos que investir Em tecnologia Não é só fazer O monitoramento Com câmera simples Tem que ter tecnologia Para que a gente possa Realmente Ter resultado Na segurança Através do cercamento E do Instituto Penal Logo no início Eu fui atrás Junto ao Governo do Estado Ainda no Governo Sartori Para que a gente Trouxesse o Instituto Para um prédio Ali da Guarda E no fim Fizemos todos Os trâmites legais Para que ficasse ali Junto à Guarda Municipal O Instituto Aí deu um problema Legal no Estado E não conseguimos Então é importante Que ele fique no município É importante E esse diálogo Com o Governo do Estado Ele é imprescindível Para isso Bom Tem ainda 10 segundos Que eu vou agregar No próximo questionamento Ainda de segurança pública Eu falei tão rápido Para tentar É que nós temos números Bem interessantes De redução Da violência Em Novo Hamburgo De uma forma constante Só vai ter 40 45 segundos Mas de forma sucinta Ao que se deve Essa redução Da maioria dos índices De criminalidade E de violência Na cidade Gabinete de gestão Integrada É o trabalho Conjunto Das forças de segurança Desde o início Polícia Civil Vai propor Quer dizer O tema está aí Mas vamos ver o sorteio Vamos ver qual vai ser o tema Empregos para aliados Esse tema é bom Empregos para aliados É a questão sorteada E o questionamento É o seguinte Candidato Uma das sinalizações Mais marcantes No início Do seu governo Era que a prefeitura Não seria cabide De empregos Para afiliados políticos Ou aliados De partidos Agora A sua coligação Tem oito partidos Um inclusive Saiu da aliança Então ficaram oito Em caso de vitória Todos os partidos Terão indicados Atuando como CCs Como é que a senhora Vai conduzir Essa situação? Fantástica Fantástica Pergunta Até para tirar Esse mal entendido E essa Má fé Que é colocada Em redes sociais Olha só Quando eu assumi A prefeitura Em 2017 Eu passei Na câmara De vereadores O doutor Cássio Chama de Lei Fátima Que foi uma redução De 30% Nos cargos De confiança As pessoas diziam Naquela época Por que passar Pela câmara De vereadores Por que quer fazer Isso? Pode fazer Só não nomear Não, eu quis Passar uma reforma Administrativa Passei pela câmara De vereadores Foi aprovado Numa segunda chamada Quem lembra Puxar da memória Vai lembrar isso Onde nós reduzimos Em 30% O número de CCs Reduzimos O número de secretarias E eu passei isso Como lei Na câmara de vereadores Ou seja Para aumentar Cargo de CC Só fazendo outra lei Só passando novamente Pela câmara de vereadores Eu fiz isso Na época As pessoas diziam Não, não Vamos fazer Porque era a forma Que eu vi De manter o número Com aquela redução De 30% Que nos deu Uma Uma economia A ano De 5 milhões E isso fez Então Com que nós Tivéssemos a redução Não tem como aumentar Então não é porque É uma coligação maior Que vai aumentar O número de cargos De confiança De forma alguma E durante toda A minha administração Quem acompanhou Viu que as pessoas Todas que estavam Todas com currículo Todas com conhecimento Para aquilo Que estavam fazendo Muito se bateu Porque o secretário De saúde Era advogado Que é um dos casos Que o pessoal diz Mas médicos Na secretaria de saúde Nós temos Muitos e muitos Nós precisávamos De uma pessoa Com conhecimento E advogado Político Que conseguisse Resolver problemas Políticos De liberação De recursos Tudo que nós tínhamos Com problemas Na saúde Em Brasília E isso Nós temos Um general Na segurança Nós temos Uma pessoa A secretária Para escrevi Com muito conhecimento Na área De desenvolvimento Econômico E assim por diante Então na minha Administração Não importa Se for alguém Que veio indicado De algum partido Se isso acontece Essa pessoa Tem que ter capacidade Tem que ter currículo Tem que trabalhar Em equipe Tem que saber Trabalhar em equipe Tanto que eu chego Agora aqui no final De quatro anos Aonde nós não tivemos Nenhum escândalo 10 segundos Nenhum escândalo Na administração Nenhuma briga De secretários Nada que fosse Não teve ministério público Apesar de que muita gente Dizia Eu vou levar Para o ministério público Não tivemos problema Com o ministério público Nem nada Então não tem como Aumentar o número de CCs Por causa da coligação O que a coligação Vai fazer Deixa eu só fazer O contraponto Para a gente não perder O tempo aqui Em relação a novas secretarias Ou novas estruturas Num eventual segundo mandato Pensa nisso Em criar novas estruturas Dentro da estrutura administrativa Daqui a pouco Para puxar de uma área Ou o que está sendo feito Nesse primeiro mandato Num eventual segundo mandato Será mantido Um minuto As adequações são necessárias Porque até o plano de governo É redimensionado Neste momento Então a gente vai fazer adequações Mas isso não quer dizer Aumento de cargo Isso quer dizer adequações Daqui a pouco nós temos Que melhorar E termos Um grupo Para planejamento E aí daqui a pouco Então faz uma Readequação Pelo redimensionamento De um plano de governo Afinal de contas Fizemos uma etapa Temos que agora Seguir crescendo Com outra etapa Então é bem importante Deixar isso muito claro E lembrar que É uma coligação grande Aqui já deixei muito claro Que não tem como aumentar O número de CCs Até porque diminui 30% quando assumi Uma coligação grande Nos ajuda muito Porque nós vamos ter Muito mais deputados federais Para nos mandar emendas E muito mais portas abertas Junto a ministro De vários partidos Para que a gente possa Ter bastante acesso A Brasília Porque Novo Hamburgo Precisa sim De muitos recursos Tá certo Vamos voltar aqui Para as perguntas De plataforma de governo Por favor sorteie aí A próxima questão Que a gente vai abordar Por favor Transporte e mobilidade urbana Nossa próxima pauta aqui É transporte e mobilidade urbana Em 2019 foi aprovado Plano de mobilidade urbana No município Após audiências públicas Com a participação da comunidade Esse plano será respeitado E executado Quais formatos de transporte Que devem receber investimentos E prioridades Numa eventual Segunda gestão Ônibus Bicicletas Táxis Aplicativos Micro-ônibus E a questão Da licitação Do transporte Público Dos ônibus Sai ou não sai No eventual segundo mandato Dois minutos e meio Quem acompanhou de perto O problema com o transporte Com a licitação do transporte Sabe bem O que é difícil Nós trabalharmos isso Aqui no município De Novo Hamburgo Até porque as empresas Estão há muitos anos Eu era criança E essas empresas Já estavam operando Aqui no município Nós enfrentamos isso Porque essa licitação Não saía em governos anteriores E nós enfrentamos Este assunto E tocamos ali Fizemos as audiências públicas Já tínhamos bem encaminhado A licitação E as empresas atuais Que não haviam participado Da licitação Quando viram Que nós estávamos chegando Ao final da licitação Judicializaram o processo Eles não participaram Da licitação Não participaram E judicializaram o processo Tivemos que retirar E iniciar novamente o processo Para que nós não tivéssemos Uma briga judicial imensa E a licitação não transcorresse Então tudo isso Bem trabalhado junto com o jurídico Nós vamos enfrentar Nós só não continuamos a licitação Porque nós não podíamos mais Fazer a audiência pública Devido à pandemia Mas nós vamos continuar Este enfrentamento Porque é preciso O prefeito vai ter que enfrentar Não tem como A gente tem as questões judiciais Muito tempo Mas isso precisa É um problema que precisa ser enfrentado E eu não tenho medo nenhum De enfrentá-lo E do plano de mobilidade urbana A gente Eu vou botar que entre aspas Foi surpreendido Por exemplo Com uma ciclofaixa Ali na Marques de Souza Não Marques de Souza Em Hamburgo Velho Muita gente elogiando Mas foram pegos de surpresa Como é que a candidata Imagina colocar em prática E ao mesmo tempo A comunidade saber Onde é que vão ser feitos Esses novos espaços Como é que isso é possível Ser trabalhado Dentro do plano de mobilidade urbana Ali está identificado Os locais O plano de mobilidade urbana Foi trabalhado com a comunidade Então é importante colocar isso Não foi um plano de mobilidade Feito pela administração Foi um plano de mobilidade Onde o cidadão foi ouvido Na cidade de Novo Hamburgo Então nas vias Em que já é possível Pela dimensão da via Colocar a ciclovia Está se colocando Lógico A Lina Marques de Souza Ainda não está totalmente pronta Tem que concluir ela Mas aonde é possível Vai se colocar Porque é assim As cidades Hoje Nós temos que valorizar As pessoas também E aos poucos Não se consegue Transformar a cidade Como um todo Não dá para dizer Para todo mundo sair Nós vamos reformar a cidade E depois todos retornem A gente tem que ir fazendo Conforme a possibilidade Mas nós temos uma diretriz Nós temos uma linha mestra Que nós vamos seguir Que é o plano de mobilidade Que foi feito nessa gestão Muito bem Próximo tema De plataforma Que a gente vai tratar agora Aqui na Sabatina Comusa Comusa Próxima pauta Que a gente tem aqui Para abordar É a Comusa A Comusa tem uma dívida histórica De cerca de 200 milhões de reais E que foi na sua gestão Que veio Uma Caiu no colo É a necessidade De tomar uma decisão Se entregava Se não entregava É uma dívida Que foi sendo empurrada De administração Para administração Até que estourou Como pretende lidar Com esse passivo Da Comusa E como seguir investindo Para tirar Novo Hamburgo Da vergonhosa marca De tratar uma minoria Do seu esgoto Dois minutos e meio É isso Realmente é vergonhoso Nós termos aí Menos de 10% 10% De esgoto tratado Numa cidade Como Novo Hamburgo Tivemos em outras gestões Anúncio de 80% Tratado Mas foram recursos Que também foram perdidos E que nós fomos recuperar Mais um Não era só o do BID Para o saneamento Também foi perdido Nós recuperamos Junto a Caixa Econômica E foi mais fácil Porque era junto a Caixa Econômica Mas também Todo recurso recuperado Dá trabalho É diferente do que você conseguir Este recurso No primeiro momento Bom Nós então Conseguimos Estamos fazendo 50% de saneamento Com este recurso Porque o valor Que já havia se defasado Já não se conseguia mais Fazer 80% Então estamos aí Seguindo para que a gente Realize 50% De saneamento Na cidade A Comusa Como você disse Martim A Comusa Eu recebi Com um cúmplice De uma dívida Histórica Que foi empurrada Com a barriga O problema das gestões É isso Irem empurrando Com a barriga E não enfrentando Os problemas Precisa ser enfrentado Antes nós falamos Do transporte Mas o lixo Era outro problema Que não tinha licitação Nós fizemos Essa licitação O que ocorreu Conseguimos terminá-la E hoje está aí A licitação do lixo Feita E o serviço Sendo prestado Para a comunidade Então A questão da Comusa Essa dívida histórica Mas que nós já estamos Trabalhando com ela Estamos resolvendo Vejo que a Comusa É importante para o município Água É um bem Precioso Para qualquer município Não vendo agora Já agora é um bem precioso Mas imagina no futuro Então saneamento É possível sim Trabalhar Com a iniciativa privada Eu vejo que sim Mas a água É um bem tão precioso Que ela precisa No meu ver Ficar na mão Do município Porque no futuro Água será Sem dúvida nenhuma Um dos grandes problemas Da humanidade Nós tivemos agora Uma estiagem Severa Seis meses Tem uma previsão Mas não sofremos Com o desabastecimento Embora o risco Era iminente Isso me parece Alguma série De investimentos Que a Comusa Vem fazendo Nos últimos anos Tem relação Exatamente Passamos Pela uma das Grandes secas Aqui Não tivemos problemas Mais sérios 400 municípios Com Com o estado De calamidade Situação de emergência Exato Situação de emergência É isso E aqui em Novo Hamburgo Conseguimos passar Devido aos investimentos Que foram feitos Aqui nos últimos anos Na Comusa Então nós estamos Ela tem fôlego A companhia Para seguir investindo Tem fôlego Para continuar Nós temos que cuidar Nós temos que ali Trabalhar com essa Dívida E ver o que é possível Fazer na parte Do saneamento De repente Ali uma parceria Público-privada Vai ajudar bastante No saneamento Água como eu disse Ao meu ver E enquanto eu for prefeita Água é um bem Muito importante Da população E a gente precisa Manter este bem Com a Comusa Muito bem Vamos aqui Para o Pote da pergunta Há pouco era Para ser indesejada Ela gostou De responder A candidata Frustrou a minha expectativa Ontem o candidato Arcísio falou Ah, essa eu quero Responder também Poxa, que ia pegar No contrapé Mas vamos lá Teatro Municipal Teatro Municipal Que estão envolvendo Teatro Municipal Carlos Magno Nós temos Um teatro Fechado Há mais de Três anos Um grande Fomentador Há décadas De cultura Local E regional Como explicar Isso Eu até Cito aqui Que a senhora Falou Eu fui buscar Aqui em 2016 Sobre gestão Uma pergunta Que eu fiz Para a candidata Na sua campanha Tem se falado Muito em gestão E aí a senhora Falou em indicadores E tal Como se explicar Um espaço Tão importante Para a cidade E não conseguir Uma solução Em mais de três anos Candidata Dois minutos e meio Por favor Vamos lá Olha quantas coisas Que nós pegamos Com problemas Seríssimos E nós Começamos obras E entregamos Porque eu sempre digo Isso é uma das Minhas orientações Sempre na prefeitura Não se começa uma obra Sem que a gente tenha O recurso Para terminá-la E todas as obras Que nós começamos Nós terminamos E as obras Que haviam ficado Da outra administração Que estavam paradas Que não tinham continuidade Nós resolvemos os problemas E continuamos Acabei de falar Do saneamento aqui Então nós Todas Só que o teatro municipal Ele teve tanto problema No projeto Teve tanto problema No que foi feito Antes de eu ter assumido Que nós tivemos Que rever Muitas coisas PPCI Parte da prevenção De incêndio E muitas outras coisas Até com as cortinas Teve problema Teve problema Todo tipo de problema Ali Então a gente conseguiu Fez tantas coisas Foram tantas obras O próprio Lar da Menina Tantas coisas Que nós fomos Atacando E resolvendo Mas realmente O teatro Foi deixado De uma forma Tão enrolada Que para desenrolar Todo o processo Demorou e muito Mas a gente está concluindo Bom Em relação Esse está concluindo Assim Dentro do que a senhora Conversa com o secretário Ralf Cardoso Porque em parte O Centro de Cultura Ele conseguiu Realizar As obras Que precisava O Centro de Cultura Ele não chegou A ficar Interditado O problema Foi o teatro O que é essa perspectiva De estar sendo concluído A gente vai É que nós já gostaríamos Desculpa Nós gostaríamos Já de ter concluído Mas nós tivemos Uma pandemia Neste último ano Então também é preciso Ver que muitas coisas Principalmente falando Em teatro ainda Que mesmo concluído Nós não poderíamos abrir Então muitas coisas Apesar de que Mesmo com a pandemia Nós estamos entregando Todas as escolas Estamos entregando Todas as obras Que nós fizemos Os centros de saúde Tudo que a gente fez A gente está entregando O problema no teatro Realmente foi Uma questão muito técnica Ali Um problema realmente Bastante sério Volto a falar Na questão da prevenção Do incêndio Porque é um teatro antigo E tem que ser adequado Às necessidades de hoje E isso tudo Ficou bastante enrolado Então agora Foi desenrolado Só não concluímos Porque também Teve a questão da pandemia E tivemos algumas dificuldades E mesmo concluindo o teatro Ele não poderia ser aberto Tá certo Estamos aqui Na sabatina Do portal Martin Berend Em parceria com a Vale TV Este normalmente É o espaço Do programa Estação Hamburgo Que foi cedido Gentilmente ao longo Desta semana Sempre das nove Às dez da noite Estou aqui recebendo Os candidatos A prefeita de Novo Hamburgo Para essa sabatina Hoje A candidata à reeleição Prefeita Fátima Daut Vamos para a próxima pergunta Da plataforma de governo Próximo tema Que a gente vai abordar Aqui na nossa sabatina Geração de empregos Geração de empregos É a nossa próxima pauta Novo Hamburgo Está entre os dez maiores PIBs Do Rio Grande do Sul Uma das cidades mais ricas Do estado Mas que mudou Seu viés de industrial Para uma cidade de comércio E prestação de serviços De excelência Quais são as suas propostas Para gerar novos empregos Para manter Empresas já instaladas E para atrair Novos investimentos Dois minutos e meio Candidata Bom, continuar fazendo O que nós estamos fazendo Então, todos sabem aí Que no final Aqui no ano Que nós tivemos A maior pandemia Um problema seríssimo Com a economia Novo Hamburgo Anunciou a chegada Do Grupo Santander Gerando 4.500 empregos Pessoas que já foram chamadas Eu já encontro pessoas Que dizem Minha filha foi chamada Mandou currículo E foi chamada Para trabalhar no Grupo Santander Encontrei uma moradora Ali da Vila Odete Esta semana Que me disse Nossa, eu estou muito feliz Agora o nosso bairro Está tendo vida Claro São 4.500 empregos É uma potência É o maior empregador Do município E também outras empresas Que chegaram no município Chegaram outras menores Agora o próprio Hospital da Unimed Gerando empregos É um hospital Que estava indo embora E nós conseguimos Trazer o regional O hospital regional Que vai gerar muitos empregos Também E assim por diante Então nós vamos continuar Fazendo este trabalho De dar confiança Ao empreendedor Para que ele fique em Novo Hamburgo Não só os que chegam Mas também os que estão aqui Nós temos que continuar Este trabalho Nós avançamos Mas nós podemos melhorar Muito Só a capacidade De trazer estas empresas E trazer o maior empregador Do município Já é algo Que mostra o nosso vigor E a nossa A capacidade De fazer E de potencializar A economia do município Isso é uma das coisas Que eu falei na campanha Já quando eu concorri Da outra vez Que era importante Fico muito feliz De hoje ver Estas empresas Chegando a Novo Hamburgo E nós podendo também Termos revitalizado a cidade E mostrado Que é possível Sim, nós temos Uma cidade bonita Nós temos Nós temos Pessoas que são Trabalhadoras Está no DNA Do hamburguense Ser trabalhador E isso Nós temos que Seguir em frente Por isso que eu quero Continuar Prefeita de Novo Hamburgo Para buscar mais Outros grupos Santander Para que a gente Possa colocar Nesses espaços vazios Que nós temos O grupo Santander Ele está indo Então para os antigos Plásticos Tupã E nós temos assim Muito mais prédios Ociosos Na cidade de Novo Hamburgo Então são muitos Empregos De uma indústria limpa Que não vai trazer Poluição para o município Vai trazer Mais empregos Mais renda E força Para a cidade de Novo Hamburgo Bom, sobre Lomba Grande Quais seriam as vocações Os olhares É o turismo É o agronegócio É uma questão de esportes De aventura Como é que Lomba Grande Pode Junto nesse movimento Gerador de emprego Está junto Atrelado a esse movimento 30 segundos Precisa Porque a Lomba Grande Toda cidade Ela precisa É importante Desse cinturão Da economia Do pequeno agricultor Para que possa Até fornecer Para a própria cidade Isso não se Aproveita muito E quando eu assumi Novo Hamburgo Lomba Grande Também estava Nós sabemos como estava E como está hoje Então se investiu Na infraestrutura Para que se possa usar O turismo rural Aquela área maravilhosa É linda Ela está Ela está entre cidades E ela então Além de ser Um local Fantástico Para turismo rural Ecológico Para que as pessoas Possam também fazer Os seus esportes Lomba Grande Também pode ser Um fornecedor de alimentos Para todas essas cidades Do entorno Muito bem Próxima pergunta Por favor De plataforma de governo Próximo tema Que vamos abordar Saúde Saúde Tema da saúde Qual será A sua prioridade Num eventual Segundo mandato Qualificar A infraestrutura existente Ou ampliar Essa estrutura Quais são as maiores Necessidades Na área da saúde É atenção básica São as cirurgias Eletivas Ou de alta complexidade É uma maior Celeridade Nos exames clínicos Ou E a questão Do hospital municipal Se der tempo Nesse primeiro momento É porque É pouco tempo Para falar muita coisa Dois minutos e meio Por favor Candidato Tá certo Bom, precisa Primeiro Qualificar E sim Tem algumas Estruturas Que precisam ser ampliadas Então nós temos Que ter esses dois Não dá para dizer Só vamos qualificar Não vamos ampliar A estrutura Essa cidade é uma cidade Que cresce Novo Hamburgo Uma cidade da região Metropolitana Metropolitana A tendência É o crescimento Então nós temos Que estar preparados Para isso Nós temos Que planejar O problema maior Das cidades É não planejar Nós temos Que planejar Pensando em uma cidade Daqui a 50 anos Então temos Que sim ampliar A estrutura da saúde E qualificar Foi o que nós fizemos Hospital municipal Quando assumia A prefeitura Hospital municipal Era absurdo Ver o que era Por exemplo A maternidade Que há 70 anos Não recebia uma reforma Hoje Quem lembra A estrutura Como estava Do hospital municipal Quando nós assumimos E hoje Como ela está Sabe a diferença Hoje nós temos Uma UTI neonatal Que é referência No estado E nos nossos A saúde Na saúde da família Nós temos que sim Investir muito Porque ali é a base Se tu consegue Tratar Na saúde da família No início As pessoas Saberem que elas Precisam fazer A saúde preventiva Nós não vamos ter problemas Logo ali adiante Nas UPAs Hoje nós fizemos Em torno de 60 mil Atendimentos Mesmo na saúde Em Novo Hamburgo Então a estrutura Que a procura Pela saúde pública É muito grande Então investir Na saúde da família Fazer com que As unidades de saúde Da família Atendam O cidadão E também Vá ao encontro Do cidadão Nós temos que Conscientizá-lo De que é importante Prevenir E para isso Nós precisamos De mais agentes De saúde E qualificar Esses agentes De saúde E usar de tecnologia Para que essas informações Cheguem até A Secretaria de Saúde E a gente saiba E a gente saiba Muito bem O que está acontecendo Em toda a cidade Onde nós temos Focos Que pessoas precisam De mais atenção Ou mais conscientização Com a sua saúde E onde nós precisamos Então Atender Menos Ou então Procurar UPAs E levar UPAs Porque duas UPAs Na cidade de Novo Hamburgo É pouco É pouco duas UPAs São poucas São poucas Acho que nós podemos Atender a cidade Com mais uma UPA Três UPAs Bom, em relação Ao hospital municipal Tem dois investimentos Grandes Engatilhados Que é o anexo Da FEVALI E o próprio Anexo 2 No radar De um eventual Segundo mandato Isso é materializável Já estamos Com dinheiro garantido No anexo 2 O dinheiro já está garantido Já está a licitação Inclusive sendo finalizada Nós só não iniciamos ainda Até levamos um pouquinho Mais com cuidado Demorou um pouco Mais a licitação Eu digo com cuidado Para que não fosse Não adiantaria Nós terminarmos a licitação Agora e não podia fazer a obra Porque nós estávamos No meio de uma pandemia Como é que nós íamos Iniciar a obra No anexo 2 No meio da pandemia Covid Mas agora já está Praticamente finalizado Então a gente Só vai esperar O momento correto O momento certo Para que a gente comece O anexo 2 Que ali nós vamos ter A ampliação de leitos É um recurso Que veio do deputado Só o deputado Lucas Redecker Mandou 6 milhões e 200 É uma emenda Eu acho que Novo Hamburgo Até vou buscar Essa informação Acho que Novo Hamburgo Nunca recebeu Tanto valor Em emenda De um único deputado 6 milhões e 200 mil Para a construção Do anexo 2 Do hospital municipal Então esse trabalho De buscar recursos Em Brasília Nós temos deputados Junto ao governo Que tem acesso Muito fácil Em Brasília Está aí Só o que já O deputado Já nos mandou De emendas E agora com esta Coligação Nós queremos Outros deputados Também Pensando em Novo Hamburgo E mandando muitas emendas Para cá Vamos lá Última pergunta Aqui tem 3 temas Mas 2 não vão ser respondidos Última pergunta Do pote É isso mesmo O candidato Vamos ver qual o tema Que foi sorteado A iluminação Da E Da 239 Iluminação Da ERS 239 Que é um problema Muito antigo Sim E que Eu tenho aqui Uma reportagem Em março De 2018 Quando o secretário Da fazenda Gilberto dos Reis Informou Que os recursos Para a iluminação Da ERS 239 No trecho do viaduto De distância velha Até a divisa Com o campo bom Viria do aumento Da contribuição De iluminação Pública Que sofreu Um reajuste De 17 Entre 17 E 25% A projeção Era uma arrecadação De 14 milhões De reais Ao ano O local Como a gente sabe É muito perigoso Para quem circula Como explicar O não andamento Dessa obra Ainda Iluminação 239 A gente tem o caso De Sapiranga Que conseguiu Materializar O que falta Para a gente Ter esse investimento Que há anos A comunidade clama Dois minutos e meio Esse investimento Inclusive Nós Esse projeto Porque nós chegamos A fazer o projeto E aí mudou Uma legislação E a RGE Não permitia mais Que fosse um projeto Feito pelo município Tinha que ser feito Um projeto na RGE Então ali Já começou a trancar E depois Nós tivemos Um outro problema Não é só a iluminação Tem que ser colocado Todos os postes Ali na 239 Então o custo Se tornou muito maior É algo que eu Já vinha também Cobrando muito A nossa Parte de projetos Ali a nossa secretaria Todos os engenheiros Para que a gente Pudesse resolver Com a RGE Este assunto Porque por se tratar Primeiro teve a briga Quem é o responsável Pela iluminação Ali da 239 Mas este projeto Já está em andamento Já está Para vias de fato Para que se possa Resolver este problema Porque ali nós temos Tem que lembrar sempre Que ela é uma via De muita circulação Nós temos A Universidade Fevale ali Então por várias vezes A Universidade Fevale Também conversou conosco A respeito E é um dos problemas Que precisa ser resolvido Como eu disse Martin A gente não consegue resolver Todos os problemas Da cidade Em quatro anos Uma cidade do tamanho De Novo Hamburgo E com as demandas Que nós tínhamos Problemas Cada problema Que a gente resolve Lá no bairro São José Nós fizemos Todo o loteamento De São José Eram 30 anos Que eles estavam esperando Aí eu vou para o bairro industrial Nós resolvemos o problema De alagamentos Também eram anos e anos De espera Então a cidade toda Tem problemas Que estão há anos Para serem resolvidos E a gente precisa ter Agilidade Fazer Claro que sim E nós fizemos Fizemos muito Quem tem acesso Aí ao nosso informativo Onde tem todas as obras Vai ver o quanto Nós fizemos na cidade Como um todo E é este modelo De administração E de gestão Que nós queremos continuar Mas agora redimensionando Então o caso da 239 Está sim no radar Ele foi Se discutiu muito ele Na prefeitura Mas hoje ele está já Para ir para as vias de fato Então tem duas questões ainda Eu imagino que a candidata Que é urbanista Sabe Sabe a importância De uma eliminação Em todo um projeto E sabe o quanto De prejuízo representa Mas a segunda questão Essa arrecadação aqui Esse aumento De alguma maneira Esse recurso Quando o projeto estiver pronto Esse recurso Ele vai estar ali Em alguma pasta Em alguma rubrica Para tirar Claro que sim As pessoas precisam entender O cidadão não precisa entender De que nós temos Na prefeitura É que seguir Todos os regramentos Tribunal de contas Nós somos auditados O tempo inteiro Então não é Simplesmente Sair passando De uma conta Para outra Não Existe toda uma legislação Que nós temos que seguir E se fizermos Nada Então vamos continuar Com a sua candidatura No meu espaço É isso mesmo O asfalto E eu tenho Eu tenho uma dificuldade De encontrar Essa questão De planejamento De quais ruas Como cidadão Fui surpreendido Por essa bela obra Que está acontecendo agora Na Vitor Hugo Kunz Na Nicolau Becker Mas que eu não imaginava Que estava no radar Da prefeitura Como é que dá para trabalhar Esse planejamento E como captar mais recursos Porque os buracos sumiram Mas as ondulações Ficaram Claro Os buracos realmente sumiram Mas ficou muita ondulação Claro Por isso que nós estamos Fazendo o recap agora Mas assim Quanto às vias Que estão sendo Dois minutos e meio Por favor Desde o início Foi falado Sempre que eu fui entrevistada Eu disse Olha Nós quando começarmos o recap Vai ser pelas vias De maior fluxo Que isso é uma lógica É natural Então O que aconteceu Quando eu assumi A prefeitura de Novo Hamburgo Era tanto buraco Mas era tanto buraco Era um horror Aqui Quem lembrar De 2017 Até o barranco Da prefeitura Estava no meio do asfalto E era uma buraqueira Que nós fechávamos mil buracos Chovia e abria dois mil O asfalto estava velho Estava sem manutenção A manutenção que foi feita Foi feita de forma errada E aí O que eu disse Na Secretaria de Obras Nós primeiros Vamos parar a hemorragia E depois a gente trata o paciente Então saímos Foi uma luta Para que a gente Como eu disse Tapava mil Abria dois mil Para que a gente Fizesse essa operação Tapa buracos Para terminar com os buracos Da cidade Bom Eu sou urbanista Então eu tenho É lógico Que eu acho horrível Você olhar um asfalto Está cheio de remendo Mas nós tínhamos que Tapar esses buracos E terminar com a hemorragia Agora nós estamos tratando o paciente Então está sendo feito o recap O recap começou pelas vias De maior acesso na cidade Maior fluxo Desculpa Vias de acesso no município E vias de maior fluxo É assim que nós vamos fazer Isso eu disse desde o início Primeiro recap nessas vias E depois nós vamos seguindo Para as outras vias O que é importante acontecer É que esta manutenção Que nós estamos fazendo Em toda a malha viária Do município Ela continue Porque é um absurdo Nós faz o trabalho Vem o próximo prefeito Não faz Aí o outro que chega Encontra também Esse terror Que eu encontrei Que era praticamente Um queijo suíço A malha viária da cidade Então nós fizemos isso Estamos fazendo novas vias Estamos trabalhando muito Com o PAVS Que agora vias novas Nós não estamos usando asfalto Porque o PAVS Ele é muito melhor Para te fazer a manutenção E também é bem mais ecológico Então as vias novas No município Muitas estão sendo feitas Com o PAVS E essas que nós temos Já com o asfalto Então estamos fazendo o recap E isso precisa ser feito Em toda a cidade Agora eu vou deixar Mais um tempo Que ainda tem aqui Uns 15 segundos Eu acho muito importante O que a candidata falou No sentido de Plano de cidade Não plano de governo Sim Hoje existe esse mapeamento De ruas e de avenidas Que se for a Fátima Ou se for outro candidato Ele sabe que essas ruas De alguma maneira Precisam ter uma prioridade Existe esse mapeamento Nós temos o planejamento Para estas vias Nós temos Nós não trabalhamos Sem planejamento Como eu disse Eu como urbanista Jamais trabalharia Sem planejamento Outros candidatos Como irão fazer Aí tem que estar No plano de governo deles Agora no nosso plano de governo Nós temos ações Para as pessoas E temos ações Para a cidade E ali está bem Mostra bem O que nós vamos trabalhar Aqui no município De Novo Hamburgo Na verdade Como eu disse Nós redimensionamos O nosso plano de governo Nós fizemos muita coisa Nesses quatro anos E agora então Nós precisamos potencializar Tudo o que nós fizemos Para os outros Próximos quatro anos Muito bem Nós vamos a nossa Última pergunta Aqui Depois tem a manifestação Final da candidata Eu peço que a candidata Tire o último tema Que a gente vai abordar Dois não vão ser abordados Depois a gente vai abrir Para fazer A conferência Da nossa auditoria Aqui É verdade É bom Tema FENAC Tema FENAC Que nós vamos abordar Aqui agora Como potencializar Ainda mais Esse espaço Que já vem recebendo Dezenas De eventos Por ano Como vai ser dada A continuidade Dessa programação Que esse ano Sofreu muito A FENAC Vinha numa crescente Nossa E sofreu uma ruptura Verdade O presidente Márcio Jung Deve estar tendo Algumas madrugadas Aí difíceis Mas de qualquer maneira Como potencializar Ainda a FENAC Como polo De atração De eventos Vamos fazendo O que nós Vínhamos fazendo Nós já tínhamos Trazido muito Márcio fazendo Lá a administração Excelente dele Trazendo muitas Novas feiras Para a nossa FENAC A FENAC Passou a ser Superavitária Então ela passou A ter resultados Inclusive distribuiu Resultados aos Seus associados E isso fez Com que A gente tivesse Todo esse potencial Da nossa FENAC Mas infelizmente Veio a pandemia Então as feiras Precisaram parar Tudo que era feito Na FENAC Até então Foi preciso parar Assim como a FENAC Sentiu Muitos outros Também Cinemas Nós temos ainda Segmentos Da economia Que estão sofrendo Ainda com esta Pandemia E a FENAC Sofreu bastante Mas o bom É que nós já Havíamos conseguido Estabilizar a FENAC Com a administração E com o conselho De administração Que está lá O conselho de administração Ele é composto Por representantes Das entidades Então é um conselho De administração Que não há Nenhuma Manifestação Política Ali Nós não colocamos Pessoas ali dentro Como a gente Via em outros Governos Então o que tem ali Quem está ali São pessoas Que realmente Tem conhecimento E sabem Do que estão falando Então nosso conselho De administração É muito capacitado E isso fez com que Também o Márcio Com a capacidade Que ele tem Fizesse essa excelente Administração na FENAC Trazendo muitos Eventos novos Muitas feiras novas Com marca FENAC Isso também é importante Dizer Não eram feiras De outras Outras Empresas E sim Feiras marca FENAC E isso Deu um resultado Sensacional Vamos continuar A FENAC tem que continuar Ela é um bem nosso A FENAC Está no nosso hino Então a FENAC É um bem que nós temos E aí nós temos que potencializar O turismo de negócios Através da nossa FENAC E é o que nós queremos Continuar fazendo Inclusive teve esse ajuste No nome FENAC Experiências Que conectam Essa Aquisição de feiras Não me recordo De estar no programa Mas isso A candidata Considera que foi Um fruto Desta gestão Bem sucedida A ponto de conseguir Adquirir feiras Que é uma coisa Que não é tão comum É E isso mostra Isso traz um resultado Depois bastante grande No momento que tu é Proprietário Tu tens Aquela feira é tua É da FENAC A FEIPET É uma Exatamente Se você subeleza Mais alguma Tem não Tem a de Nos ajude aí Não de carros Não é carros Sul serve Sul serve Isso Isso Mas tem E aí Outras feiras Sim Eu quero dizer de carro Não Mas é O pessoal Repara Sul Repara Sul Tem a Repara Sul Repara Sul Então essas feiras Que são hoje Marcas FENAC Então isso aí É essencial Isso é mostrar A administração E gestão Mas com uma visão Bem diferenciada Muito bem Estamos chegando ao final Da nossa batina Para a gente manter a transparência Vou pedir para que a candidata Abra as últimas duas Bolinhas Para a gente Só mostrar os assuntos Que estavam entre os sorteados Mas as regras eram essas A gente não falou Cultura e esporte A gente não falou sobre cultura e esporte E o outro tema Que a gente também acabou não abordando É assim É a regra que foi feita Educação Educação E também aqui dos temas Mais espinhosos Mas que daqui a pouco nem são tão espinhosos Mas enfim Não, para mim não tem tema espinhoso A gente tem que Endividamento do município Um assunto que não Seria interessantíssimo falar sobre isso Tem muita fake news rodando sobre esse assunto Eu faço as perguntas para ser Para dar uma apertada Como o pessoal gosta Eu vou ter que mudar O endividamento era uma das questões Que não foi sorteada E a outra E o planejamento das ruas Planejamento das ruas Que acabou de alguma maneira De alguma maneira É, que nós conseguimos A gente conseguiu A pena não falarmos do endividamento Que eu recebi Que era 32 E aí nós fizemos uma auditoria E na verdade Que eu recebi a prefeitura Foi com 46 milhões De déficit Que foi maquiado E nós comprovamos isso E entregamos ao Tribunal de Contas Logo em 2017 Candidata Tem um minuto Para responder a pergunta Porque eu sou A melhor candidata Para cuidar De Novo Hamburgo De 2021 A 2024 Bom Eu posso dizer O que eu Não vou dizer Que eu sou a melhor candidata Porque eu acho Que humildade É uma coisa importante Que as pessoas devem ter O que eu posso dizer É que eu quero muito E durante esses quatro anos Eu trabalhei muito Pela cidade de Novo Hamburgo Os resultados estão aí Todos podem ver O que nós fizemos Nós temos esse informativo Que já está sendo distribuído Na cidade Ali é possível Existe um mapa Por favor Entrem no Fatimadault.com.br Olhem o mapa das realizações Cliquem em cada pin Que tem ali Vocês vão abrir a obra Vai ter as fotos E também vai ter ali As notícias Na época que saiu De obras e realizações Não é só obras Todas as realizações Muitas não conseguimos Colocar ali no mapa Porque por exemplo Compra de viaturas Da guarda E tudo mais Então sim Eu quero continuar Prefeita da cidade De Novo Hamburgo Penso que quatro anos Nós fizemos muito Mas há muito o que fazer Para que a gente Ainda coloque este projeto De diversificação Da nossa matriz econômica Aqui no município E peço o voto De quem está me assistindo Peço o voto das famílias Para que a gente Possa continuar este trabalho Faço com muito amor Com muita dedicação Amo a nossa cidade E quero muito Muito, muito Continuar este trabalho Aqui para o cidadão De Novo Hamburgo Para toda a nossa comunidade E poder olhar para trás E ter bastante orgulho Do que foi feito Então com muita confiança Também Eu É um perfil meu Eu quero que as pessoas Procurem E conheçam a minha história Para saber então Do que eu estou falando Não há Eu prezo muito Pelo respeito Ao dinheiro público E ao cidadão Obrigado Candidata Fátima Daut Do PSDB A segunda Candidata Sendo entrevistada Aqui na Sabatina Do Portal Martin Beren Em parceria Com a Vale TV As eleições cidadãs Da Vale TV 2020 Tem a apresentação De JG Serviços Portaria Limpeza Jardinagem Zeladoria Trabalhos em altura E sistemas de segurança O patrocínio É de Johan Alimentos Marca de confiança Produtos de qualidade Projeta Expositores Especialistas Em projetos comerciais Tecnolar 30 anos Tudo que você precisa Está na Tecnolar Amanhã No terceiro dia De Sabatina O meu convidado É o candidato Rodrigo Zucco Do Republicanos Desejo a todos Uma excelente noite E até amanhã Às nove da noite Aqui na Vale TV Tchau 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 Tchau